Ela Tá Com Bode Ela ficou muito conhecida como a Maria do Bode Que no seu aniversário ela comprou um bode O bicho era tão grande que Maria com ele não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Correu toda a vizinhança para socorrer Maria Pois estava tão cansada que a ajuda ela pedia Coitadinha da Maria que era tão engraçada Que no seu aniversário não deu nada ao seu namorado Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela ficou muito conhecida como a Maria do Bode Que no seu aniversário ela comprou um bode O bicho era tão grande que Maria com ele não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Correu toda a vizinhança para socorrer Maria Correu toda a vizinhança para socorrer Maria Pois estava tão cansada que a ajuda ela pedia Coitadinha da Maria que era tão engraçada Que no seu aniversário não deu nada ao seu namorado Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode Ela Tá Com Bode e diz que não pode